O objetivo Chai não foi perdido. Toma essa! E a jornada! Trocamos o objetivo Chai! Vai de perto! Vamos sair! Tchau! Tchau! Criado! Tchau! 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 Eles não posso fazer o objetivo bravo. Quero que vocês defendam, hein, senhor? O objetivo Charlie está neutralizado. O objetivo Charlie acaba de ser tomado. Valeu! Estou vendo um tanque assistido. Estou vendo um tanque assistido. Era um tanque assistido. Estão fazendo um tanque assistido. Neutralizamos o objetivo adoptum. Ao oeste da sua localização tem uma unidade inimiga anti-tank.